Curioso, já fez sua tarefa de casa, Curioso? Desenhe os animais e seguim da Pintels e escreva seus meses na linha abaixo. Ô Curioso, você não fez nada, Curioso! Desculpa, mamãe, é porque eu não quero fazer. Eu quero ligar pra Meticulosa vir brincar comigo. Mas, Curioso, você não pode ligar pra Meticulosa agora. Você ainda não fez sua tarefa. Você só pode brincar com ela depois que você fizer a sua tarefa. Aí eu mesma ligo pra falar com ela. Mas você tem que fazer a sua tarefa de casa, ok? Eu vou descansar um pouquinho. Pessoal, quer saber? Eu não vou ligar pra mamãe, não. Eu vou pegar um celular e vou ligar. Eu vou ligar pra Meticulosa pra ela vir brincar comigo. Olha, o celular da mamãe tá logo ali. Eu vou ligar. Eu vou ligar pra Meticulosa, não quero nem saber. Essa tarefa? Fica pra depois. Alô? Meticulosa? Oi, você pode vir brincar comigo? Sim! Tá, eu tô te esperando. Vem logo! Tá certo, Curioso, eu vou sim. Que legal, a Meticulosa já chegou. Eu vou abrir a porta. Oi, Curioso. Meticulosa, o que aconteceu com o seu olho? Você machucou o olho? Você só tá com um olho só, igual a mim. Ah, Curioso. É porque eu achei um prego no meio da rua. Peguei o prego. Amarrei um barbante no prego. Comecei a girar o prego. E... Ai, ai, ai. O prego bateu no meu olho. E o meu olho doeu muito. Ai, minha mãe me levou pra pediatria. Pro médico. E o médico falou que eu vou ter que ficar sem olho. Tá certo, Cur... Tá certo, Meticulosa. Tudo bem. Eu toço que você vai... Eu toço muito pra você melhorar. E que você fique boa logo. Mas vamos brincar. Vamos sim, Curioso. Meticulosa. 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 Puxa o rabo do tatu. Quem saiu foi tu. Eu ganhei. Não foi eu que ganhei. Meticulosa. Vamos lá pro quarto. Tá certo, vamos. Ai, Meticulosa. Eu me lembrei que a mamãe tá dormindo no quarto. Não vai dar pra ir pra lá. Tá certo, Curioso. Ai, meu Deus, eu já acordei. Deixa eu ver o que o Curioso tá fazendo. Curioso, o que é isso? Você me deu uma explicação. Pelo menos, deixa eu ver se você fez a tarefa. Curioso, você não fez a tarefa e chamou a Meticulosa sem o saber. Ai, Curioso. Mãe, eu vou fazer a tarefa depois. Tá, Curioso. A tarefa você pode até fazer depois. Mas você sabia que existe um vírus chamado coronavírus. Você não pode chamar os amiguinhos. É uma doença muito perigosa. Você tem que ficar em casa e sempre usando máscara. Deixa eu botar uma máscara em você. Mas peraí, Curioso. O que aconteceu com o olho da Meticulosa? Ah, mamãe, isso é uma longa história. Depois eu te explico. Mas eu comprei máscara pra você e pra Meticulosa, Curioso. Oh, Curioso. Agora você está muito mais protegido, igual a Meticulosa. Meticulosa, você vai melhorar, tá certo? Eu confio em você. Então, crianças, sempre obedeçam os pais e as mães de vocês e os seus responsáveis. Façam a tarefa de casa e sempre usam máscaras e álcool em gel quando vocês forem pra rua. Não? Fiquem com seus amiguinhos. É muito perigoso. Então, a Meticulosa tem que ir pra casa, né, Curioso? É verdade. Eu tenho que ir pra casa. Oi, bom dia, mãe do Curioso. Eu sou a mãe da Meticulosa. Ela está aqui. Ela precisa ir pra casa. Ah, ela está sim, mãe da Meticulosa. Tudo bem? Eu já vou entregar ela. Mamãe! Mamãe, você não imagina como foi divertido. Eu aprendi a usar máscaras, a obedecer o papai e a mamãe sempre e a fazer a tarefa de casa. E eu aprendi também muito sobre o coronavírus. Que legal, Meticulosa. Outro dia eu te levo aqui, se a mãe do Curioso deixar. Ah, eu sempre vou deixar a mãe da Meticulosa. Pode trazer ela a hora que você quiser. Tá bom, mãe do Curioso. Tchau! Tchau! Tchau, gente. Foi muito legal estar aqui com vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, dá o joinha pra Loreninha e também pra Isabelinha. Que vai ser legal pro nosso canal bem radical. Um beijão pra todos vocês. Tchau, tchau. Foi muito legal estar aqui com vocês. Ah, e não se esqueçam da missão de hoje. Tchau, tchau.